Com o pé na estrada e o pensamento longe Sopra o vento e me leva, sem dizer pra onde Com o pé na estrada e o pensamento longe Sopra o vento e me leva, sem dizer pra onde Deixa a porta aberta Eu não vou demorar Sei que não estou perdido É que o meu destino sempre muda de lugar Bom dia amigos e irmãos, nada melhor do que começar o dia tomando um cafezinho Aquele cafezinho fresquinho Que eu mesmo tive o privilégio de preparar E também alimentando a nossa alma com a palavra de Deus E ainda no capítulo 15 de Provérbios Um texto me chamou muito a atenção aqui O versículo 13 do capítulo 15 e o versículo 15 diz assim O 13 A alegria do coração transparece no rosto Mas o coração angustiado oprime o espírito Todos os dias de um oprimido são infelizes Mas o coração bem disposto está sempre em festa Então irmãos, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que o coração alegre, o rosto fica alegre Denuncia a sua alegria Denuncia o seu prazer de viver Em dias tão difíceis, em dias de pandemia Em dias que estamos usando máscara Ninguém vê mais o sorriso do outro Ninguém vê mais um rosto alegre Eu confesso pra você que o Senhor Quando está na nossa vida Mesmo em meio de pandemias De lutas, de dificuldades Esse coração está transbordando de alegria Alegria por quê, pastor? Alegria porque é um coração grato Grato pelo pão Grato pelas vestes Grato pelas tribulações Grato pelas dificuldades que têm aparecido na vida E nós temos suplantado todas elas Com a graça de Deus E estamos avançando Avançando cada dia mais Hoje diminuiu mais um dia Pra gente se encontrar com o Senhor É assim que nós temos que aprender A contar os dias da nossa vida E não com murmuração Não com lamentação Lamentações Não com tristeza Com rancor Quantas pessoas aí que amanheceram o dia Já praguejando Amanheceram o dia já falando do governo Amanheceram o dia já falando do cônjuge Já falando da família Quando devia ser grato a Deus Obrigado, meu Deus Por mais um dia de vida Obrigado, Senhor Porque a minha alegria Vem o Senhor Que fez os céus e a terra A minha alegria não depende Do meu salário A minha alegria não depende Da minha saúde A minha alegria Não depende De bens materiais A minha alegria depende Totalmente do Senhor Sabe o que é a problemática Nos dias atuais? É que as pessoas Em vez de buscar A ajuda do alto Estão buscando a alta ajuda Em si mesmo Jesus Cristo Diz Sem mim Nada podeis fazer Quer se manter alegre? Como diz no Salmo 37 O Salmo 37 Diz Que Diz que Devemos Nos deleitar No Senhor Fazer do Senhor A nossa fonte De prazer De alegria De ânimo De esperança Sabe por que, irmãos? Porque Ele ressuscitou No terceiro dia Está sentado À destra do Pai E um dia Vamos ouvir A voz do amigo Nazareno Eu digo sempre Dos motociclistas Um dia Vamos descer Da nossa moto Vamos passar Os portais Da eternidade E vamos ouvir A voz do amigo Nazareno Dizer Entra bendito De o meu Pai Para o gozo eterno Então faça do Senhor A sua alegria Faça do Senhor O seu prazer Faça da palavra De Deus O alimento Para a sua alma Creia No Senhor Como diz aqui No capítulo 14 E o versículo 30 De provérbio diz ainda O coração em paz Dá vida ao corpo Mas a inveja Apodrece os ossos Então você deixou Do seu coração Com o que? O que é que você Tem colocado No seu coração? Que combustível Você tem colocado? A esperança A fé O amor Ou tem sido A murmuração A reclamação Reclamar de tudo Não recrame Seja grato a Deus Se você olhar Para muitas vidas Tem muitas histórias Muito mais difíceis Que é a sua e a minha Eu estou feliz Eu tenho um motivo aqui De estar transbordando Eu rodo de moto Eu tenho pessoas Que me amam De verdade ao meu lado Tenho pessoas Que também não me amam Não tem problema Não importa o que eu sinto Por elas E não o que elas sentem Por mim Deus abençoe Deus te dê um dia de paz Que nesse dia Você possa Encontrar essa fonte De alegria Que é o Senhor No mundo em que as pessoas Estão em busca Da autoajuda Nós precisamos É da ajuda Do alto Que vem do Criador Dos céus e da terra E sustentador De nossas vidas Deus abençoe vocês Se o rei permitir Amanhã Estamos aqui novamente Um abraço E um beijo no coração Com o pé na estrada E o pensamento longe Sopra o vento E me leva Sem dizer pra onde Com o pé na estrada E o pensamento longe Deus abençoe